Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar apresentando oito espécies de cactos do gênero Equinopsis. Esses são cactos da América do Sul. Talvez muito de vocês cultive aí na sua casa e não sabe o nome. Então pessoal, se vocês gostar do vídeo, não esqueça de deixar seu like, seu joinha é muito importante. E também pessoal, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para não perder as novidades que estarei postando. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante vocês compartilhar. E não esqueça de 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 compartilhar. Legenda Adriana Zanotto